Eu sou daquele tipo ansioso Que antes de beijar pensa em namoro Mas não quero te assustar Tô me controlando aos poucos Desculpa se eu for meio foco É que eu me emociono E sem querer entrego o oro Olha eu aqui chamando O seu pai de sogro Eu até desenhei A casa que a gente vai morar Se em uma semana com você já tô assim Imagina quando vi o ex da Valentina Eu até desenhei A casa que a gente vai morar Se em uma semana com você já tô assim Imagina quando vi o ex da Valentina Tô me controlando aos poucos Desculpa se eu for meio foco É que eu me emociono E sem querer entrego o oro Olha eu aqui chamando O seu pai de sogro Eu até desenhei a casa que a gente vai morar Se em uma semana com você já tô assim Imagina quando vi o ex da Valentina Eu até desenhei a casa que a gente vai morar Se em uma semana com você já tô assim Imagina quando vi o ex da Valentina Eu até desenhei a casa que a gente vai morar Se em uma semana com você já tô assim Imagina quando vi o ex da Valentina Eu até desenhei a casa que a gente vai morar Se em uma semana com você já tô assim Imagina quando vi o ex da Valentina Eu até desenhei a casa que a gente vai morar Se em uma semana com você já tô assim Imagina quando vi o ex da Valentina Eu até desenhei a casa que a gente vai morar Se em uma semana com você já tô assim Imagina quando vi o ex da Valentina Aê! Top demais!